Olha só, durante esta semana estamos trazendo um perfil dos 10 maiores colégios eleitorais do Estado. Ontem foi Santa Rita e Bahia, hoje vamos conferir Cabidele e Pato. Vamos começar pela cidade do Alto Sertão da Paraíba. No Sertão Paraibano, Patos tem pouco mais de 64 mil eleitores. São apenas 110 eleitores a mais do que o registrado em 2020, quando aconteceu o último pleito municipal. Do total de aptos a votar, 94% fizeram biometria. O município tem 4 mil eleitores que não cadastraram a digital. Na capital do Sertão foram registradas ao todo 161 candidaturas, sendo 4 para prefeitos e 4 para vice. São 153 candidatos a vereador. Por ordem alfabética, vão disputar a Prefeitura de Patos, pelo Unidade Popular, Aline Ana Leite de Oliveira para prefeita e Gerlúzia Vieira como vice. Edileudo de Lucena Medeiros é o candidato a prefeito pelo PT, tendo Roberto Lima, do PCdoB, como vice. O atual prefeito, Nabô Vanderlei, disputa a reeleição pelo Republicanos, tendo o professor Jacobi como candidato a vice. E pelo PSDB, o candidato é Ramonilson Alves Gomes, tendo como vice Priscila Lima, a baronesa do MDB. Vizinha de João Pessoa, Cabedelo também é um dos dez maiores colégios eleitorais da Paraíba. A gente confere agora o perfil do município. Na região metropolitana de João Pessoa, Cabedelo tem quase 55 mil eleitores aptos a votar. São quase 6 mil a mais do que nas eleições municipais de 2020. Dos eleitores atuais, 51 mil e 700 fizeram cadastro biométrico e quase 2 mil e 800 não tem biometria. São 101 candidaturas cadastradas com 5 para prefeito e 5 para vice. Cabedelo registrou 93 candidaturas a vereador. Por ordem alfabética, disputam a prefeitura da cidade portuária, André Coutinho do Avante, que tem como vice Camila Holanda do Progressistas. Pelo PCO, austriciliano Henrique, como candidato a prefeito, e Carras de Araújo como vice. O Podemos aprovou em convenção os nomes de Jaqueline Monteiro da Franca para a prefeita e José Lúcio do Nascimento como candidato a vice. Candidaturas aprovadas em convenção, mas ainda não cadastradas oficialmente no sistema eletrônico do TSE. Já o Partido Liberal foi cadastrado o deputado estadual Valber Virgulino, tendo como vice pelo Partido Novo, Major Fábio. O PSOL também apresentou chapa própria, com Rogério Bezerra na disputa para prefeito e Cris Oliveira como vice.